A arma que assassinou o garoto Fernando Aparecido de Lima, 14 anos, na avenida Higianópolis, Jardim Higianópolis, em Sarandi, está sendo procurada pela polícia civil. O principal suspeito do crime foi identificado pelos investigadores e se apresentou nos últimos dias com um advogado para ser ouvido. O mesmo alegou que a arma que matou o adolescente estava com a vítima e foi tomada depois de uma luta corporal entre eles. Com a arma em mãos, o suspeito atirou contra o jovem que não resistiu e morreu. Ele afirma que tomou a arma da vítima e atirou contra ela e após deixou a arma sobre o corpo da pessoa. O principal motivo da briga entre a vítima e o suspeito do assassinato seria um desacordo entre eles em um rolo de uma moto. O suspeito ainda afirmou aos policiais que, depois de atirar, jogou a arma em cima do corpo e fugiu. No dia 4 de julho que o crime aconteceu, nada foi encontrado em cima ou próximo ao corpo do garoto. A polícia não acredita na versão repassada pelo suspeito e desconfia que o mesmo queira esconder as provas do crime que apontam contra ele. Ele alega que a motivação foi a aquisição de uma moto pela vítima e a mesma não queria pagar pelo valor combinado. E com isto houve um desentendimento e disse que nada foi planejado, apenas coincidentemente se encontraram em frente à casa da namorada do investigado. E lá houve o disparo e essa pessoa acabou morrendo, esse menor acabou morrendo. Agora, os policiais pretendem ir para outras linhas de investigação para colher o máximo de provas possíveis para colocar o assassino atrás das grades. É um crime homicídio, é um crime violento e a polícia não descarta a possibilidade e possivelmente será preso futuramente e no decorrer das investigações.